Kupak, Kupak, onde é que você está? Vem pra aqui! Estou aqui, senhora! Você, eu já disse, já cansei de repetir Este prato de louça não é pra você comer Desculpa, senhora, desculpa, desculpa Você comete totalmente com os cachorros Não dava ver meu barato, não dava ver Não dava ver, não dava ver Também já disse, não leva com o homem Você historiou, fazava com sabão Senhora, eu não tô a ler o homem aqui, não dava ver Falaba mio, e a tope no A bosa situations não vai te mal Falaba mio, e a tope no 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 A bosa pandemia! Aberce abomไ nao, mas para dentro Para a roupa de patrão, a água e como a kia Boza, gaminho, da funa de fule, menino, bazana, omo, senhora, omo, a kia Campos é nani, diga, labaca, dentambira, omo, dingula, nani E diga, funo, fula, num kumbiro, omo, titia Omo, a baça, o a senhora, e, ene, wali, diretora Saba, o buruto, chefa, omo, titia Tem torneira em casa, mas diga, funo, fula, mande, puxo, dinoruga Quando tento lavar, com água da torneira, a patroa, mara, ruga Mas pra pôr em torneira, o papo cavou Mio, vene, vá, água, gaga, ditamela, abosano, kakupapi, cavou Badiga, pia, essa vi, eloku, tua Naguru, senhora, badiva, dana, madambani Eu sou como palachão, majembe, imadambani Quando é carne de galinha, empregado, já não come Badiga, fula, diva, iwa, calcinha Mio, badigoda, senhora, ningadi, come Balaba, mi, oyatopeno, badinoni, waningelobwene Balaba, mi, oyatopeno, abose, babure Balaba, mi, oyatopeno, kadinoni, waningelobwene Balaba, mi, oyatopeno, abose, babure Balaba, mi, oyatopeno, kadinoni, waningelobwene Balaba, mi, oyatopeno, abose, babure Oi, quando tu trabalhas, o teu bolso e salário não te dá Dinvaiwa, orir, mata-go, diga, diga, diga Diga, pia, nyama, mi, oyatopeno, abose, ninja Magogodo, vi, abone, abose, ninja Balaba, mi, oyatopeno, kadinatima Dingo, na otakulo, unzo, anigatima No telefone de patrão, escravo É como está gravado o meu namba Mas que na erizo Dingo, na otakulo, awene, angonamba Patroa, nao, mimima Agazoma, basa, ongala, na mio, mima Criança, nao, sabia ler Dei explicação, e hoje lê Mio dilema na goi, dinosaua No aga, hoje lê Eu lavo futeaxe, e toda hora meia De malozoa, mogadona, hora meia Patroa, lan ó,959, tarino na, mon table Palaba, mi, oyatopeno, abose, babose, kadinatima Palaba, mi, oyatopeno, abose, babose, kadume Patroa, lan ó,stoffeno, abose, kadino Patroa, lan ó, 않을, gaspeno, waters Palaba, mi, oyatopeno, abose, kadunch Porém